Olha só gente, agora a moda é pão sem glúten. Então olhada aqui ó, acabei de preparar ali a massa e pra essa receita eu usei farinha de arroz, eu usei polvilho doce, uma tal de... deixa eu ver aqui, deixa eu ver que nem sei direito o nome do negócio. Olha só, deixa eu ver... goma xantana, goma xantana. Usei também açúcar mascavo, que é... ele também tem problema pra saúde, viu? Só que se for comparar com o açúcar refinado que a gente usa, ele é bem melhor, ele é mais saudável, pelo menos é o que dizem, né? E eu não criei isso aqui, né? Queria eu ter criado isso daqui, mas... não nasci com esse dom não. Mas ainda bem que temos a internet e ainda bem que temos o YouTube, santo YouTube. Então tá aqui, né? Eu tô nessa, eu e a patroa agora, nessa vibe aí de... tentar uma alimentação um pouco mais saudável, sem glúten, sem a lactose, diminuindo também a ingesta de açúcar e quando tiver que ingerir porque não tem jeito, a gente tenta uma opção mais saudável. E, além disso, eu usei aqui quatro ovos, usei 300 ml de água, deixa eu ver o que é mais... eu usei também ali o fermento biológico pra pão. Tem um fermento sem glúten, mas eu não encontrei aqui ainda não, tá? Aqui em Tapicirica da Serra. Deve ter, mas eu nem procurei, então eu acabei usando aqui, ó, propaganda pra dona Benta aí, propaganda pra dona Benta. Eu usei esse aqui, que a gente compra em qualquer mercado mesmo. Quatro ovos, como eu já falei, né? Falei ou não? É isso, água... Enfim, já tô todo enrolado aqui, já até esqueci que eu usei. Eu fico ali olhando no YouTube ao mesmo tempo que eu vou seguindo passo a passo. Pessoal, já ia me esquecendo de mencionar que nessa receita eu tive que utilizar quatro colheres de sopa de óleo. Na receita original a gente utiliza apenas duas, só que eu desta vez dobrei a receita porque eu quero um pão um pouco maior, vai ficar aí alguns dias, então eu tive que também dobrar a quantidade de óleo e eu utilizei óleo de soja mesmo porque eu não tenho óleo mais saudável. Você pode estar usando um outro óleo aí. Há quem use azeite, há quem use o óleo de coco que é mais saudável, mas como eu não tinha, vai de óleo de soja mesmo, beleza? Olha aí, agora é só cobrir, esperar que ele cresça por mais ou menos uma hora e depois levar ao forno com 200 graus aí o forno já pré-aquecido e esperar de 25 a 30 minutos e fica pronto. Olha aí gente, tá pronto já? Tá pronto não, né? Já cresceu o suficiente e agora é só trazer aqui pro forno. que já está pré-aquecido e aguardar 30 minutos para que o forno então faça o seu trabalho e o nosso pão fique pronto. Daqui a pouquinho eu volto com ele já pronto para mostrar para vocês. Olha aí gente, 30 minutinhos depois, tá prontinho. É só tirar, desenformar, esperar esfriar um pouquinho e degustar. Ainda está muito quente, vou pegar aqui com esse paninho, tomando aqui um cuidado para não queimar a mão, dá só uma olhada, olha que beleza, douradinho. Deixa eu pôr aqui, deixar aqui na mesa e aguardar aí uns 5 minutinhos para dar uma esfriada e a gente vai tirar aí da forno. Prontinho gente, já esperei passar 5 minutos para ficar um pouquinho mais frio. Agora é só pegar uma faca de mesa como essa e soltando aqui nas laterais para desenformar aqui o nosso pão. Claro que eu não estou aqui querendo ensinar a mulherada que sabe de cor salteado, né? Só para o caso de algum marmanjo como eu, marinheiro de primeira viagem na cozinha que ainda não sabe, para não danificar aí o pão antes da hora, né? Olha aí, deu certinho, já desenformado, já no local adequado. Agora, olha só, meu dedo está limpinho, tá gente? Bem lavadinho. Olha só a consistência, bem fofinho. Daqui a pouquinho aqui eu vou cortar para vocês verem. Vou cortar aqui, olha só, para ver como é que o nosso... É meio complicado cortar e filmar aqui ao mesmo tempo, mas a gente dá um jeito. A gente é brasileiro, a gente acaba dando um jeitinho aqui. Olha só. Olha que maravilha, olha só a textura dele. Vou chegar mais próximo aqui da câmera, veja como ele fica fofinho, olha. Vou te falar, hein? Show de bola. Aí, gente, prontinho. Agora é só degustar. Vou fazer então a prova final, tirar a prova real aqui. A patroa está lá atrás trabalhando no quintal, ainda. Vocês percebam que eu estou aqui de touca porque esfriou um pouquinho, já escureceu. Olha a janela. Está escura, né? Já deu aquela escurecida. E eu estou aqui sozinho brincando na cozinha enquanto ela está lá fazendo um trabalho no quintal. Vamos ver se está bom? Não vai pôr nada não, viu? Não é porque fui eu que fiz não, mas está, olha. Show de bola. Está aí, gente. Mais uma receita que eu confesso, peguei no Facebook, tá? Não inventei nada não. Você não teria capacidade nenhuma de inventar uma receita, mas de copiar a gente consegue, tá certo? Está aí. Pão de farinha de arroz, super nutritivo, saudável, sem glúten e sem lactose, uma vez que a gente não usou leite e nem farinha de trigo, tá certo? Geralmente eu faço um desafio para os meus amigos e dessa vez, se eu não vou escutar nome, eu vou desafiar você, seja quem for que queira, compartilhar com a gente uma receita saudável para que a gente possa mostrar para os nossos amigos que dá para comer, que dá para viver longe do glúten, longe aí também da lactose, com mais saúde, sendo mais saudável, tá certo? Eu fico por aqui e aguardo você numa próxima. Tchau, tchau. Hum! Hum!